Tem a bola fechada com efeito desvio de cabeça! Gol do Jorge Wilstermann! Num cruzamento o desvio tirou completamente o goleiro Lauro. Uma falta cometida pelo Zé Roberto. E no cruzamento apareceu dentro da área o Juan Inácio Brown. Desviou e tirou completamente a chance de defesa do goleiro Lauro do Internacional. O Jorge Wilstermann faz 1 a 0 nessa bola parada nesse cruzamento. Uma bola complicada que vem com velocidade. O peso, né? Muda, a altitude muda isso. O Lauro vai um pouco atrasado. A gente percebe que no kick ele tenta colocar para escanteio, mas sai atrasado. Não consegue fazer a defesa. O Internacional tem que assentar o jogo, trazer a posse de bola. Põe pelo lado direito. Vamos ver agora. Vem o cruzamento dentro da área. Passou o goleiro. Contra o goleiro do Internacional. Empata a partida o Inter. Numa chegada pelo lado direito. O cruzamento veio forte. A bola acabou desviando na zaga. E fazendo contra o zagueiro Brown. Ele fez o primeiro para o Jorge Wilstermann. E agora faz o de empate para o Internacional. Cabeceou contra o próprio patrimônio. Um a um. Agora em Cochabamba. O Inter empata o jogo. Rafael Rezende. Não deu para entender o que quis fazer o Brown na jogada. Gol importantíssimo para o Inter. Para trazer de volta a tranquilidade. Jogada pela direita do Oscar. Aproximação do Tinga dentro da área. Ele chegando como centroavante. O Internacional, mesmo com os cinco homens e meio. Mesmo ainda sem chegar com os laterais. Consegue chegar ao gol de empate. Kleber toca atrás. Guinha azul. Toca na frente. Recebe de novo. Aí o Guinha azul fez o cruzamento. Olha o Inter chegando de cabeça. Gol do Internacional de Porto Alegre. Virada do Internacional em Cochabamba. Leandro Damião. Desempata o jogo para o Inter. Ele conseguiu chegar antes que a zaga. Botou sem chance para o goleiro Mauro Machado. Dois para o Internacional. Um para o Jorge Wilserman. Rafael. Muito boa a apresentação do Guinha azul ali. A troca de passos no meio. O Inter já rodando a bola. Desde o lado direito até o lado esquerdo. Para fazer o cruzamento na boa. E o Damião chegando por trás do Orreda. Para se antecipar ali na hora do corte do zagueiro. Ele foi mais esperto. Conseguiu a cabeçada. Tem muita presença de área. E faz aí o gol da virada do Internacional. Bahia e Paissandu. Olha de novo o Inter chegando. Zé Roberto está pedindo o Leandro Damião. Tocou, bateu. É gol. Gol. Do Internacional. Zé Roberto faz 3 a 1 para o Inter. Numa jogada sem egoísmo agora do Leandro Damião. Tocou para trás. Entrou pelo lado direito. Falhou a zaga do Jorge Wilserman. Foi só bater para o gol para comemorar. 3 para o Internacional. 1 para o Jorge Wilserman, Rafael. E o Brown parece ser torcedor do Inter. Mais uma vez ele participando ali. Entregando o ouro. Mas o Leandro Damião está voando. Ganhou a bola na boa. Levou a marcação do Brown. Eu falei aqui que o Zé Roberto não é um finalizador. Mas tem muita movimentação. E essa aí não tem nem a ver com finalização. Não tem como perder dali. Já sem goleiro. Bateu com tranquilidade. Só tirando do carrinho do Fernandes. E o Inter chega até a um placar confortável no jogo agora. Para como a partida se desenhou no início. O Inter entrou no jogo. Toca de novo ali com camisa 5. Tocou agora para a chegada do Andrezinho. Ele pode até bater para o gol. Abriu na canhota. Vai pintar o quarto do Inter. Bateu! Gol! Gol! Kleber! Faz o quarto gol do Internacional. Olha a festa da torcida brasileira. Tocando bola. Envolvendo a zaga e soltando o foguete Kleber. Quatro para o Inter. Um para o Jorge Wilsterman Rafael. Belo gol do Internacional que começou com o lançamento na direita com o Zé Roberto. E o Inter funcionou. É para coroar. Esse quarto gol é para coroar. Uma excelente atuação do Internacional. Para mim é a melhor da temporada. Está na Fernanda. E o Inter funcionou.